Fala galera, se inscreve no canal e ative o sininho, para as mincesas falam e não se façam, beleza? Muito obrigado pelos 80 inscritos, na verdade a gente chegou hoje, eu não sei se foi ontem ou hoje, eu não me recordo bem, mas... Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada! E aí E aí E aí E aí Eu não me recordo bem, mas muito obrigado a nossa beta Como que a gente tá crescendo aos pouquinhos, a nossa beta é 90 mil likes, tá? Tamo junto e aqui no segundo, se você tá vendo esse canal, esse rosto lindo, lindo pela primeira vez, né? Me trazer, meu nome é Jonas e você, tipo, você já maratonou meu canal, tamo junto. Se você não maratonou ainda, se inscreve, ativa o sininho, faz o Jonas Netflix aí, vai assistindo um vídeo atrás do outro E tamo junto, é nóis galera, fui, tchau tchau, valeu tropa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho